Desafio cumprido, bom Palmeiras e Fluminense estamos junto a nós, começando aqui mais um partido de FIFA, pelos nossos amigos que pediram pra gente gravar aqui, vamos lá, tá aqui com o Trota, ele gravou, é, Vasco e, ou, esqueci o nome do time lá, Vasco e que é sapecoense, né, Vasco e sapecoense, tá aqui embaixo, beleza, vocês acessam lá, descrição aqui, vai lá conferir no canal dele. Bora lá, não sou nem Fluminense nem Vasco, tá, então, é desafio deles aí que pediram, nossos coleguinhas. Querer mandar um salve aí, pra socorro, pra Francisco. A dizer que eu amo muito. Pra ser mesmo entendido. É. A dizer que eu amo muito. Lá, Marilene. É. Pra dizer que, qualquer dia, eu tô aí. Bora lá. Oh, falta. Toma, toma uma porradinha. Tô que baixo, tô que baixo. Quem é Marco Júnior, mano, em cima do Guerrero. Meu Deus. O Júnior é um anão, cara. Um anão de Arlene. É. Que isso, cara. Nossa, o teu jogador tirou. Aham. Cara, o único que salva aqui no Fifa é o Fred. Do Fluminense. É o único. Ninguém chega e ele vai avançando. É o único que salva. Leandro Almeida. Cícero. Cara, o Palmeiras pera pro Ferroviária. Meu Deus. Tudo é minha certinha. O Cristal, tu colocou o Cristal daí pra jogar? Não, não, não é ideia. Coloquei com as barras. Que isso, gente. Africano. Os companheiros chegaram ali pra dar opção. Entrada limpa. Se ele der esse pênalti, é ruim. Ah, fica muito puto. Tá sem marcação e ele vai avançando. Quero ver quem. Lance perigoso. Olha o gol. Gol dos Tricoletes. Como é que o cara passou a ligar? Eu apertei. Ah, tá. Tricoletes fazem um a zero. O que é hoje? Tricoletes. Aí, ó. Tá aí um a zero. Tricolete. Osvaldo. Não sei nem quem esse cara aí. Maluco aí. Doidão. Ah, caralho. Entrou por mais vontade e ficou com a bola. Cícero. Saiu, né? Arremesso a lateral. Zé Roberto. Lucas. Espero que tenha o Flamengo, cara. Não foi 17. Espero mesmo. O Flamengo que ficou de verdade com o contrato, cara. Ele e o Corinthians queriam mais, cara. O FIFA tava disposto a pagar um preço. O Flamengo queria mais. Aí fode também, né? E o Sport também? É, Sport, a Cuiás, foi tudo também. Não, os caras tudo queriam mais, tá ligado? Tipo, o FIFA paga um bagulho, acho que, de direito de imagem, cês corra, jogador. E o FIFA paga. Mas os caras não. Não quero só isso. Quero mais. Quero mais grana. Não deu que ter muito, não deu um batismo. O cara não aceita, né? Uma palhaçada. Aí fode todos os torcedores aí, pô. Tem nada a ver com a história. É, quem quer jogar um FIFA aí com o time do coração, não tem como. Caralho. Ué, por que ele parou? Sei lá. Ele até tentou segurar a corrida pra não ficar impedido e perdeu o tempo do lance. Nada de falta de pedida limpa. O FIFA te mexeu, né? É. Perderam a bola. Caralho. Tipo de suminência é muito ruim, cara. Na moral. Chapecoense vai dar tipo de suminência. Eu não sei, cara. Como é que eu acho que ganhou da Chapecoense? Não sei. Que é porque na classificação a Chapecoense não ganha muito bem. Cara, o Diguinho que ligou lá, meu Deus. É, cês vão conferir lá no meu canal, galera. Vou o que o Diguinho fez. É o que eu falei. No lugar que eu pôs de novo. Eu fui pra ter colocado o bagulho, sei lá, da última cobertura. Que escrozo. Cobertura no ângulo? O Diguinho nunca vai fazer isso na vida dele. O Diguinho nunca vai fazer isso na vida dele. Impedimento. Que pena, era uma grande chance. Sua camisa pra pegar essa bola. Pega a rainha, pergou. Falei? Ele arranca. Entregou a bola pra defesa. Falta. Ah, cancha. Que falta perigosa. Não sei bater falta, não é? Que adianta. E eu não sei que jogar com o estilo de volta. Escanteio. Escanteio marcado. Tem time que eu não sei arrumar bem, praticamente. Caralho. Sensacional. Eles vão bater SPP até o gol sair. É isso. Acabou. 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 Porra, velho. Acaba logo. O Diguinho tá de sacanagem, cara. Aê. Bora lá pro segundo. Vamos lá. Fazer o segundo tempo aí. Cara, que passe horrível. Tá, velho. Quatro pessoas assistindo. Tô fazendo bagulho amistoso aí. E aí, galera, tamo junto aí. Caralho. Mano, eu não sou tricolou nunca. Nunca serei. Tá fazendo aqui. Tricolete. Corre. Olha lá atrás desse tricolete. Tricolete. Zé Roberto, né? O cara tem mil anos e ele correu. 40 anos. Correndo atrás desse cara. Só no FIFA, cara. Só no FIFA. Se o Zé Roberto correr assim, cara, ele morre. Futebol. Tem ataque cardíaco. O cara tem que preparar para o Silvio. Preparar o Físico bom. Ah, de novo. Visite lá, hein, galera. As quatro pessoas aí. A Dream and Play. Tamo junto aí. Nossa, que drible. Esse vídeo vai estar lá. Vai perder esse gol. Tá impedindo. Aí, prestão, cara. Nome dos goleiros. Prestão. Ah, não Vai, 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 vai Boa, prestão Prestão, prestão é o perigo E o Fred é muito ruim Eu achava que o Fred era bom No FIFA Tchau, Fred Mata esse cara aí Aê Travando pra caralho Corre, corre, corre Caralho, é marca Boa Caralho, jogadores do Fluminense Tudo morrendo já Ah, o cara me parou, cara Jogadores do Fluminense Tudo morrendo Tudo com sede Alta Puta que o pariu Acho que isso é muito legal Porra, Fred O KBC é um Que isso, cara Que isso Que Não, foi embaixo que eu mandei Prestão Não vejo nunca esse goleiro, velho Nem tem Quem é prestão, cara Ah, o UFC é novo contratado Nossa, a marcação tá completamente Pega Ah, o cara não marca, cara Faz essa porra desse gol aí Pedido Mentira, cara Olha isso Vai ser sujeito Difícil é uma merda Tudo que aconteceu Dos Flores Tricolete 2 Palmeira 0 Dá-lhe aí, dá-lhe Será que cabe o 3? Será que cabe o 3? Não Não Ai, Fred Cara, o Fred não pega nenhuma, velho Caraca Salta Marcos Junior O anão É o anão do time Marcos Junior Boa, Escarpa Porra Fudeu, fudeu Caiu o trote Prestão Foi o que? Foi o que? Lateral? Acho que até ele Sei lá que porra que foi Prestão, salvou o time Vamos que, mano É que tem 4 pessoas assistindo, velho Tem 4 pessoas assistindo o bagulho A gente tá fazendo live por onde? Tweet Tem 4 pessoas assistindo Desculpa Ah, caralho Ó, Marcos Junior Vai ganhar Óbvio O cara é anão Não faz pênalti Não faz pênalti Boa, Wellington Silva Aí, nossa Vai pro ataque Vai pro ataque Vai, Fred Vai, Fred Pego malzão na bola Ah, eu não vou tomar um gol no final Quer ver? Isso é 2x1 Ah, tá bom Lateral meu Aí Vou ficar quieto Que perigo Aí GUM, meu Deus Não, se o GUM fizesse isso na vida real, cara Aí De, a camisa dele Que isso? Que isso? Que isso, GUM? Caraca O GUM, velho Meu Deus Cara, a torcida é longear ele E aí, cara Como é que você se sente perder pra... Pros dois times piores do Rio Como você se sente? Mal É, perder o Bate Perder o Fluminense Meu Deus Valeu, tamo junto E é nóis Valeu